Música E o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas registrou uma queda de quase 51% na oferta das vagas de trabalho. Veja na reportagem. E na época que Campinas registra o maior número de desemprego dos últimos 20 anos com uma taxa de 10,23%, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador registrou uma queda na oferta das vagas de trabalho, principalmente no setor industrial. Na minha área é difícil, porque eu trabalho em cartonagem de operador de máquina. Trabalhei 19 anos no Afima. O que estiver disponível no mercado, né? O que a gente procura não está disponível, né? A gente procura, mesmo sem experiência, com experiência, a gente está procurando a vaga. A gente tem que se virar, né? A gente dá um jeito daqui, um jeito dali, porque não tem como fazer, cata papelão, latinha para sobreviver. O que mais sentiu aí, né? Em princípio foi a indústria, né? Então a indústria, com exceção da indústria alimentícia e farmacêutica, as outras áreas sentiram bastante o reflexo dessa crise. E também o setor de comércio, que até então era um dos maiores geradores de emprego, também sofreu um impacto muito grande, a construção civil também, né? No primeiro semestre do ano passado, a oferta de vagas aqui em Campinas ficou em 7.463. No primeiro semestre deste ano, já caiu para 3.661, uma queda de quase 51%. E por isso, já tem gente procurando vaga até com um nível inferior ao que tem de experiência no currículo. Tem alguns cursos administrativos, departamento pessoal, informática. Estou aceitando qualquer trabalho, desde que tenha alguma vaga, porque ultimamente está muito complicado. A gente já sente uma flexibilidade aí dos trabalhadores, né? As exigências das empresas estão maiores nesse momento de crise, o que é natural, né? Porque tem um exército de trabalhadores maior aí a seu dispor. E com isso, os trabalhadores estão sim aceitando funções com aquelas que exigem, que têm menores exigências, requisitos. A procura pelo CEPAT também diminuiu 16%. Mas uma das explicações é que é possível ver as vagas online. E aí o trabalhador já pode diminuir o custo de sair de casa e pagar pelo transporte. Tem algum site que eu procuro também e entrego bastante currículo no e-mail. E para quem está na busca de um emprego, a gente aproveita para deixar algumas dicas. É importante, né? Nesse momento, para quem ainda não completou, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, que tiver a oportunidade de retomar seus estudos, né? Investir na sua elevação de escolaridade, também aproveitar o momento para se qualificar, né? Se possível, buscar as ofertas gratuitas do município, procurar se qualificar nesse momento. E também essas questões de como elaborar um currículo de qualidade.